E aí galera, beleza? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui como se formata alguns formatos bem comuns no dia a dia, beleza? Aqui números, telefone fixo ou celular, inscrição estadual, CNPJ e também faremos aqui a concatenação de um endereço. Nesse caso aqui, ó, tá sendo informado o logradouro em uma célula, bairro em outra cidade, em outro estado, em outro e aqui embaixo nós mostraremos o endereço completo, beleza? Pessoal, é esse o vídeo que você procura? Então dá um joinha aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que sair novos vídeos. A gente fala de vários temas, com certeza algum deles é interessante para você, beleza? Vamos lá pessoal, eu vou jogar aqui nessas células as informações que estão aqui e assim elas assumirão o formato que está formatado na célula. Por exemplo, eu vou colocar o 1 e vou dar um enter, olha lá, ficou 01, o 2, o enter 002, o 3 e dou um enter e ficou 003. Agora eu vou fazer aqui nessa célula a formatação para que fique desta forma aqui. Clico na célula com o botão direito, venho aqui em formatar célula, venho aqui em personalizado, apago esse geral e escrevo 00. Olha que aqui no exemplo já mostra como vai ficar, dou um ok, olha lá, 01, como está ali do outro lado. A mesma coisa para o 2, direito, formatar célula, personalizado, apago geral, 1, 2, 3. Então vai ficar 002, a mesma coisa para o 3, direito, formatar célula, personalizado, apago geral e coloco 1, 2, 3, 4 zeros, 4 números zeros. Ou seja, vai ficar 003, dou um ok. Desta forma pessoal, todo número que eu digitar aqui vai ficar neste formato. Por exemplo, eu vou digitar o 25, 25 e vou dar um enter, fica 0025. Bele, agora eu vou formatar este número de telefone. Antes eu vou digitar aqui para vocês verem como vai ficar o formato. Olha só, 673222, 2035. Vou dar um enter, olha lá, formatou certinho da forma que é o número de telefone. Agora faremos aqui, clico com o direito do mouse e no mesmo caminho vou formatar células, personalizado. Eu apago aqui o geral e agora eu vou colocar a seguinte estrutura. Parênteses, 00, fecho o parênteses, aspas duplas, aspas duplas de novo e coloco aqui, 1, 2, 3, 4. Por quê? É um telefone fixo, 3, 2, 2, 2. Se fosse um celular eu colocaria mais um zero, mas não é. Então fecho com aspas duplas, aspas duplas. Coloco o tracinho de menos, que é o tracinho na horizontal. Aspas duplas de novo. E coloco 1, 2, 3, 4, 0. Beleza pessoal? Olha que aqui no exemplo já mostrou como vai ficar. Eu vou copiar aqui essa informação e vou dar um ok. Deem um ok, olha lá que formatou igual lá. E vou colar aqui do lado, para vocês conseguirem ficar visualizando a formatação. Olha lá, essa é a formatação. A parênteses, 00, fecha parênteses, aspas duplas e assim por diante. Aqui pessoal a gente tem uma inscrição estadual. Vou digitar essa inscrição estadual aqui e vocês verão como ela vai ficar formatada. 28, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Dou um enter. Olha lá, cada estado tem uma formatação de inscrição estadual personalizada. Alguns coincidem, alguns são iguais. No caso do Mato Grosso do Sul, esta é a formatação. Vou clicar com o direito do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, em Formatar Células. Personalizado, geral e agora vou colocar o formato daquela inscrição estadual ali. Bele? começa com 00, aspas duplas, ponto, aspas duplas, 1, 2, 3, 0, aspas duplas, ponto, aspas duplas, 1, 2, 3, 0, aspas duplas, de novo, o tracinho, aspas duplas e um zero só, porque ele acaba só com um dígito, olha lá que o exemplo já coincidiu com a nossa formatação ali, vou copiar também e deixar ali na célula para vocês ficarem olhando esta estrutura, dou um ok, olha lá pessoal, formatou certinho, lembrando que a inscrição estadual não é um padrão nacional, cada estado tem a sua e alguns estados coincidem de serem iguais, beleza? E aqui pessoal, nós faremos de um CNPJ, pode ver que ele fica todo diferente aqui, quando a gente digita todo aquele número grandão lá em cima, a gente digita como ele fica, 2,09, tem até um e ali no meio, tá? Então eu vou clicar aqui e vou digitar esse mesmo número aqui, vocês verão que ele já sairá formatado, olha, 209823651230158, vou dar o enter, olha lá, já assumiu a formatação da inscrição estadual, ou desculpe, do CNPJ, tá? E agora nós vamos formatar essa célula aqui para que fique daquela forma ali, clico com direito, formatar células, personalizado, apago geral, beleza? 00, aspas, ponto, aspas, duplas, né? sempre aspas, duplas, tá? 1230, aspas, ponto, aspas, 1230, aspas, agora eu coloco a barrinha da formatação do CNPJ, beleza? Aspas, de novo, duplas, 12340, porque aqui é 0001, aspas, duplas de novo, menos, o tracinho de menos, tracinho na horizontal, aspas, duplas de novo e 00. Vou copiar também para deixar para vocês lá e vou dar um OK. Olha lá, pessoal, já formataçou, formatou da forma do CNPJ, opa, dou um CTRL V aqui, aproveitando que eu falei CPF, o CPF segue a mesma ideia, mesma ideia para poder fazer como a gente fez aqui no CNPJ, a gente faz para o CPF, e o CPF você colocar o tracinho também no final, no caso, com dois aqui, igual ao CNPJ, dois dígitos, né? Pessoal, deixei aqui para o final, a gente, às vezes, tem formulários que vêm com os dados diferentes, em células diferentes, e precisa consolidar esses dados. Aqui eu simulei este caso com um endereço. Então, vamos dizer que esse cadastro tenha o logradouro, coloquei a rua, no meu caso aqui, rua, opa, rua da paz, dou um ENTER, olha lá, veja que já colocou o rua da paz, esse 2 aqui, pessoal, é esse 2 aqui, vamos dizer que aqui fosse o número do endereço, vou colocar 10, 10 e ENTER, então ficou lá, rua da paz, 10, o bairro, vou colocar centro, ENTER, cidade, campo grande, ENTER, olha, veja que aqui embaixo já vai preenchendo, vou até aumentar aqui a largura da célula, que vai preencher mais, estado, MS, ENTER, olha lá, pessoal, as informações estão em células diferentes, aqui embaixo eu consolidei o endereço completo, ó, às vezes pode ter um cadastro que o cara, a pessoa informe os dados em cada uma das células, e aqui no final a gente coloca tudo junto, ó, rua da paz, vírgula 10, centro, campo grande, MS, vou clicar aqui dentro da célula, para vocês verem como que é esta fórmula, ela é super simples, tá, pessoal, vou clicar na tecla F2, F2, eu edito a célula, veja o conteúdo dela, olha lá, o nome da fórmula é CONCAT, C-O-N-C-A-T, abro parênteses, é CONCATENAR, informo aqui a primeira informação que eu quero, no meu caso é a B9, que é a rua, Rua da Paz, ponto e vírgula, aí eu coloco entre aspas, duplas, a vírgula, porque vai ficar Rua da Paz, vírgula, espaço, aí o número, o número está lá na célula B4, ó, aí coloco a célula B4, ponto e vírgula, entre aspas, duplas, entre aspas, duplas, são as informações que eu quero, que não estou buscando, que é texto, que eu não estou buscando de outra célula, tá, coloquei aqui o tracinho na horizontal, símbolo de menos, fecho aspas, duplas, tá, entre aspas, aspas, duplas, tá vendo, ponto e vírgula, B10, tem o bairro, tracinho também, B11, a cidade, tracinho também, B12, o estado, vou dar um enter, olha lá, CONCATENOU as informações do endereço completo numa célula só, beleza, pessoal, espero que tenha ajudado de novo, curtiu o vídeo, curta aqui embaixo, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber notificações toda vez que tem um vídeo novo, beleza, obrigado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.